E a feira de Caruaru tá todo vapor pessoal, vamos chegando pela primeira vez Já se inscreve em nosso canal, deixa aquele like pra fortalecer nosso trabalho E a gente agradece a parceria com a Prisma Poço, que é uma empresa de perfuração de poços Que tá situada lá em Campina Grande E ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão Você que necessita furar um poço, eu recomendo o serviço da Prisma Poço Bom dia, patrão! Tudo em ordem? Qual a média de preço aqui das criações? 250, 400, vai variando, né? E esse carneirão? 900 Quantos quilos, mais ou menos, esse carneiro? 35 35, né? Tá custando quanto aqui no quilo, Vigo? 25, 27, 26 Varia muito de animal, né? Obrigado por um negócio aí, viu? Fica, meu irmão, como é que tá? Limpar, né? E as criações, qual a média de preço? 350 350, né? Esse loto é tudo firme? É, tudo firme Essa também é... É, tudo firme E junta, né? É E a ovelhinha parida, é 4? 500 500, né? É Mas tem o precinho de vender? 50 é um chorinho Vende onde, o amigo? Toritama Toritama Pertinho, né? É Mas toda terça tá aqui Toda terça Como é teu nome? Mago E aí, valeu isso, Mago? Valeu É criação com força aqui, gente Olha só a dimensão dessa feira Liga, meu irmão Que tem paz Essas ovelhas, tudo firme? Tudo firme, Mago Venda quanto? A 300, quanto eu ganho? 300, né? E a turma ainda quer um precinho, né? É, quer um precinho melhor ainda Acaba a conversa, né? Conversa De repente, se quiser as três, dá pra... Dá pra ajeitar mais Dá pra ajeitar Tá vindo de onde? Parceira Parceira, né? Obrigado, bom negócio aí, viu? É Rapaziada, bom dia Tudo em paz Tudo em ordem, né? É de vocês aqui? Criação aqui tá primeira, né? Criação tá bonita, viu? Qual a média de preço? Ah, já de 450 450 450, né? 1 quilo vivo hoje, tá custando quanto? 1,29 Depende muito do animal, né? Pesando em média quantos quilos? 1,7 quilos Não dá não, velho Isso não dá não, meu filho Eu sou o inovação, pô É porque não dá não Obrigado aí Oi, Galego Tudo em ordem? As criação hoje tá de quanto? 230 230 230 enrolado Dependendo aí da escolha, acaba a conversa, né? É Tudo firme? Tudo firme Tudo firme Vem de onde? De a lata de... Petrolina Petrolina Toda a terça tá por aqui Como é que é o nome? Valeu, Rafael, obrigado aí, viu? E aí, tudo em paz? Duas cabras Pede quanto nas duas? 250 cada um 250 Tem conversa? Tem, tem Dessa ajeita Dá pra se ajeitar, né? Deu choro E aí, valeu isso? Bom negócio E aí, Galego Foi de compra ou tá vendendo? Tá vendendo Tá vendendo, né? Tudo firme 400 400 400 Acaba a conversa, né? Não, não é nada E vem de onde, patrão? Vem daqui mesmo, Caruaru Caruaru E os comércio, como é que tá? Fraco, isso? Tá meio devagar, né? Só pra vim barato Tá em todo canto Todo canto Volta pra casa, né? É verdade Se der pro Cabra fazer, faz, né? Se não der Acaba a ser ajeita, né? É verdade Tô vindo lá de Campina Grande Lá também é todo mundo pela mesma boca Isso comércio tudo fraco E aí, valeu isso Valeu Obrigado aí Tudo bom, patrão? Tudo bom Tá vendendo umas cordinhas aqui, ó Acaba quisermos amarrar um abum Um bode, uma cabra O carneiro, né? Tá por aqui, né? Toda terça Funciona como aqui? É no metro? É a peça É a peça, né? É a peça, né? É a peça de pote É quanto? É, três reais Três reais É E toda terça tá por aqui Não é seu nome? É o negócio Valeu, senhor Bom negócio, viu? Opa, tudo em hora? Qual a média de preço? As três aqui é mil duzentos Mil duzentos E as duas cabra aí, setecentos Setecentos Acaba de ter interesse Chegar com dinheiro Conversa, né? Vendi, meu E aí, valeu isso? Valeu, meu E a gente segue aqui, pessoal Direto de Caruaru Direto desse chapéu? Não tem esse chapéu Não tem essa porra Tu viu assim? É o enrago Abre o sete Onde está? 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 Está agora ou está morrada? Já está em negócio aqui Vamos Carneiro bonito aqui E aí, tudo em paz? E aí Beleza? Esse carneiro Pede o mapa 1.200 1.200 1.200 Agora está bonito, né? É um bode ou uma cabra aqui? É um bode, né? Quanto esse bode? Deixa ele negociar aqui, pessoal Não vamos atrapalhar, não Opa, tudo em paz? Ovelhinho parida com dois aqui, ó Dois burregos bonitos no pé, ó Qual o preço dela? É 1.100 1.100 1.100 1.100 Ovelha nova, bonita 1.000 Tem 1.000, pessoal Botou 1.000 já? Oi Deu 1.000 quanto nela Mas ficou balançado, viu? Ficou balançado Está perto o comércio Perto, perto, perto E essa sua? 800 800 800 A borrega já graúda, né? E aí, valeu Boa sorte, tá aí, viu? Até mais Tudo bom com o senhor? Boa A cabrinha parida aqui Pede quanto, meu patrão? 350 350 Obrigado, aí, viu? E aí, beleza? Saparia, pede quanto? 400 400 Tem o precinho? Já melhorou, né? E aí, valeu Obrigadão, viu? Mercadoria aqui é de luxo, viu? Tudo em ódio? É, só criação primeira, pessoal Qual a média de preço aqui, irmão? 700 500 Tem esses marais 700 Mas aqui tem 500 Mercadoria assim, está saindo a quanto no pelo vivo? 27, 28 Quem quiser, vem para Caruaru, né? É Toda terça está por aqui? Por aqui Comenta o nome William Valeu, William Obrigadão, viu? E aí, rapaziada, bom dia Como é que estão as coisas? Como faz? A burra regada aqui está bonita, viu? Tem criação de todo jeito aqui, né? É Qual é a média de preço? 240 240 Acaba escolher para o negócio, né? É Tudo bom, dá para comer Primeiro mesmo E aí, valeu isso Boa sorte aí para vocês aí, viu? E aí, tudo bom? Só pariu, pera 650 650 Tem direito à conversa? É E aí, valeu isso Boa sorte aí Pessoal, tá um negocinhando aqui A gente vai Seguindo aqui Tudo bom, né? Bom dia, senhores Como é que estão as coisas? As coisas estão boas, graças a Deus E a mercadoria aqui, está de quanto? 450 450 O cara vai conversar, né? A conversa Macho e fêmea misturado É Duas fêmeas e uma Tudo misticinha de dobro, né? E esse comércio em Caruaru, como é que está? Quer o dinheiro? É para escapar, né? Devagarzinho É, devagarzinho A gente vai caminhando Boa sorte aí, viu? Opa, mexe Liga, galego Como é que está mesmo? Tudo bom? Tudo bom E as criações, está de quanto? É, tem todo preço aí Depende da escolha, né? Que cabra arrumado aqui Diga, meu amigo Como é que está as coisas? Tudo beleza? E as criações, qual a média de preço? 500 reais 500, né? Acaba de conversar, né? Isso E aí, valeu isso? Bom dia, meu irmão Beleza? Tudo fêmea? Tudo macho É, tudo macho Está vendendo a quanto? 550, cadê? 550, né? Opa, tudo bom, né? 1.850 550, aí, gente E já está em negócio aqui E a gente vai seguindo, né? Diga, meu irmão Tudo bom, né? A mercadoria bonita aqui Qual a média de preço? 650 650 Opa E aqui é assim, pessoal Os animais já enxergando Agora aqui é só o luxo, né? Mercadoria bonita, né? Opa Agora só arrumado, né? É, essa é a primeira mesmo Já chegou a perguntar o preço? 6.500 6.500 São quatro, né? Quatro Tudo macho, né? Fêmea Dois casais, né? Espera aí Vê logo Quem já pediu preferência Agora São registrados ou sem registro? Eu acho que esses dois aqui Eu não sei não Mas deve ser realista Ele está em negócio ali, pessoal? Bora Tem raça, hein? Tem raça, hein? Opa Opa Oê O Zé E aí, rapaziada Como é que o senhor está? Estou bem, garçado Estou bom, e o senhor? Apareceu hoje na feira, fui Apareci Graças a Deus Primeira vez que eu estou vindo aqui Amém Estou vindo de Campina Grande Campina Grande É Terra boa Já foi lá, não? Não fui, não Mas tem vontade de ir Porque morreu o dedo da roça Se Deus quiser Apareça, viu? Agora já apareceu Como é seu nome? Meu nome é Lendo Lendo Clemente de Souza O apelido de Lendo de Souza É Toda terça está aqui nos negócios Toda terça Eu faço cinco anos E um ano que eu estou a nascer E parou No dom de Deus Que Deus deixou pra mim Graças a Deus E a meus filhos, meus netos aqui Firme e volta, né? O que eu estou vendendo, criando, sazendo tudo Aqui é do senhor? É meu E a R$ 170,00 R$ 170,00 Tem a tampa para o preto mais Bom, primeiro quase trabalho Coisa boa Coisa boa Aí o senhor só trabalha com ele Menorzinho Eu vendo grano também Vendo grano também, vendo Vendo pequeno Vai se mexendo, né? É Se a gente vai pro rão Não pode deixar o rão Só não pode parar, né? Eu sim, teu neto É verdade, viu? Vou deixar tudo na escola Aqui, a escola já fazia Deus me deu Eu vou dar isso Com certeza E aí, boa sorte até, viu? Deus abençoe Obrigado, meu Obrigado, meu Opa, tudo bom? Comprou ou estava nele? Ah, acabou de comprar Olha pra onde? Eu morei mesmo Aqui mesmo? Moreno Moreno Fica onde? Moreno? Tá, depende de que fica É próximo, né? É E valeu Tudo bom? Adiciu? Tudo certo? Adiciu aí? Exatamente É só aqui, né? Quanto é esse barrãozinho? 360 360 E o finalzinho? 702 e os outros 170 700 700 e 170 170, né? 709 É, Rodrigo Vai no Rodrigo É, eu? Ah, eu escolhi e negociava Boa sorte aí, viu? Boa sorte aí, viu? Boa sorte aí, meu Foi de compra aí, patrão? Foi? Comprou ou foi? 750 750 150 Obrigado, hein? Boa sorte aí Tudo bom, meu irmão? Sim O barco de qualidade, viu? E aí, tudo bom? Qual a média de preço? Qual a média de preço? 200 enrolado, né? Levanta tudo, tem um precinho Tem contato? Tem contato? Dele é de 8192672283 O que é o nome? Leandro Valeu, Leandro Boa sorte aí, viu? Ela, a outra é menor do que ela E aí, rapaziada Tudo bom, né? Bom dia, senhores Tudo bom, né? É de vocês aqui? É A mercadoria é de luxo, né? É de graça É só criação Primeira aqui, gente O bicho é tão bravo, né? Mais boa, né? Mais boa, danado, né? Aqui também é teu? Não, não, é só o zão Só esse loto aqui, né? Tá vendendo a conta Ah, 450 450, né? Enrolado 450 Pesando quanto, em média? 40 mil, 45 Pois tá custando quanto o quilo, viu? Ah, 12 reais 12? 12 e quanto Tem contato? O que é que é que é que é que é? Olha meu, o papo tem ali que vem, ó Desculpa, vem aí Ô, pai, dá o telefono ao rapaz aí Pra ligar pra vir 9544-9998 Qual é o seu nome? Fala com o Rogério Valeu Rogério Ei, valeu! Bom dia, senhores! Tudo bom, meu irmão? É seu aqui? É Qual a média de preço? A 10 reais ninguém quer não, padre A 10 conto O comércio é assim, né? E valeu isso A mercadoria aqui tem qualidade, viu? Valeu boa Vamos lá, dê uma E vai, vc Eu achei R$ 700,00 dele, então... O que ele vai para R$ 700,00? R$ 750,00. Estou vendo por R$ 700,00. Ora, neném. Tudo bom? Oi, neném. Qual é a média de preço hoje aqui? A média de preço está R$ 12,00. R$ 12,00 aí na balança, né? É. Pesando em média quantos quilos? R$ 150,00, R$ 160,00. Nessa média, né? E a porca, neném? A porca? É. A porca sai a quanto? A porca? Sim. A 160 kg. 160 kg, né? Não, eu digo o quilo da porca no pelo vivo. No pelo vivo? É. A gente vai pagar 10, 12 pontos. Nessa média, né? Qual o contato? 86627165. Valeu. Valeu. 8-1, né? DDD. Valeu. Obrigadão. Valeu. Sobe. Vai, vai cantar-se. Bye. Databarada! Ow impressionable pra vocês. é esse e o garoto.... Ok. Essa é a feira de caruaru que acontece toda terça. Estes estão num rural, né? E aqui a gente abre para Skyway. Pode pensar kitsos sobretamente. Olha, Galego. Faz mais de 15 dias. 60. Ali já está marcadinho, né? Está vendido ali. Esse também já está vendido. Está vendido. Valeu. Bora, tudo bom? Esse cabritinho é teu? É. É a quanta? 60. 60. 60 reais aqui, gente. Macho, feio, misturado? Tudo macho. Tudo macho. Tudo machinho. Esse currado também é teu, né? É. Qual a média de preço aí? É a partir de 300. A partir de 300, né? Tem contato? 9,114,640. Repetindo? 9,114,640. 8,114,640. 8,114,640. 8,114,640. 8,114,640. Qual o nome? Bom. Olá, João. O que é que fala, eu tô? a que é esse lugar? Fale? É seu aqui patrão É seu Qual a média de preço 450, 500 Vai variando né, depende do animal Tá com um loto bonito Valeu isso, obrigado Porra, aqui ele tá lotado É a feira de Caruaru Acontece toda terça A gente tá aí encerrando aqui né pessoal Começar agora no gado Abraço aí a todos os inscritos Aqueles que curta aí nosso trabalho A gente tá lá no gado 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 A gente tá lá no gado